Enquanto um contrato entre empresas americanas normalmente tem dezenas de páginas, um contrato entre empresas japonesas pode ter apenas duas ou três páginas, escritas com certa subjetividade. Esses acordos nebulosos são projetados para permitir espaço para uma contínua negociação, durante toda a vigência do contrato, frequentemente uma cláusula de boa-fé é incluída, indicando o acordo das partes em sentar e discutir os problemas à medida que surgem. Como o contrato entre Sony e Nintendo para a produção do CD para o Super Famicom era vago em muitos pontos, pelo menos de acordo com Howard Lincoln, na época representante jurídico da NOA, a Nintendo fez o que pôde para se livrar do mau negócio. Hiroshi Manish, da Nintendo, um dos negociadores, disse Eu não tomei essa decisão. O senhor Yamauchi tomou essa decisão. Não posso dizer todos os motivos por trás disso. Não faremos nada para apoiar a Sony, embora vamos honrar o contrato que temos com eles. No entanto, decidimos que entraríamos nesse relacionamento com a Philips e provará ter sido a decisão correta. Nas semanas seguintes, ao embate, a Nintendo e a Sony se comunicaram por meio da imprensa. Embora o Lafson tenha criticado a Nintendo no The Wall Street Journal, ele também disse A porta ainda está aberta. De certa forma, parecia que a Nintendo usou a Philips para revisar seu acordo com a gigante Sony. O negócio entre as duas ainda não havia acabado. A EGM de agosto de 1991, página 38, afirmou Novas unidades de CD-ROM anunciadas pela NEC, Sony e Philips. O PlayStation da Sony é um sistema Super Famicom com CD-ROM, formato que está sendo desenvolvido pela Sony para a Nintendo. Essa seria a resposta da Nintendo às unidades de CD-ROM da SEGA e da NEC. A Sony afirmou que ainda fará o projeto mesmo sem o suporte de software da parte da Nintendo ou de seus licenciados. Em vez disso, a Nintendo assinou um contrato com a Philips para uma unidade de CD interativo que deve parear com seu Super NES. O hardware está pronto e o trabalho no software já começou. Super Mario, Zelda e Donkey Kong são alguns dos personagens já licenciados para desenvolvimento de software CDI. A unidade deve estar disponível no quarto trimestre de 1992. A edição de dezembro de 1991, na página 36 da Electronic Game Monthly, trouxe mais informações do que seria o PlayStation da Sony. Sony revela a tecnologia do PlayStation e Show Internacional de Eletrônicos. A Sony do Japão acaba de apresentar seu novo drive de CD-ROM no International Electronics Show de 1991. Esta feira foi realizada em Tóquio durante a primeira semana de outubro. Organizado de forma semelhante à nossa Consumer Electronics Show, este é o momento em que todos os fabricantes de produtos eletrônicos no Japão têm a chance de demonstrar os mais recentes avanços em tecnologia. Uma área que recebeu atenção considerável da maioria das principais empresas de hardware é o desenvolvimento de novos dispositivos de armazenamento em CD. A Sony, em particular, revelou uma versão inicial da tecnologia que será incorporada em seu drive de CD-ROM. Oficialmente chamado de PlayStation, este sistema de CD será finalmente combinado com o Super Famicom da Nintendo para uso doméstico. Até então, o formato de videogame estava limitado a jogos simples devido à memória do cartucho. Mas com a enorme capacidade de memória dos discos, grandes quantidades de texto podem ser armazenadas em um CD. Por exemplo, a Sony declara que todos os 26 volumes da Compton's Family Encyclopedia coberam em um CD. Também haverá jogos, porém títulos específicos não foram anunciados no show. A Sony agora está contratando empresas para preparar um novo software para seu próximo sistema. Quanto às especificações do CD-ROM do PlayStation, as informações estão chegando lentamente de nossas fontes no Japão. Pelo que podemos dizer, o CD do PlayStation não terá os recursos avançados de rotação e dimensionamento de dois eixos encontrados no Mega CD da Sega, mas será configurado para ser um dispositivo de armazenamento em massa confiável. É rápido, com uma marca de um terço de segundo. Quanto ao tamanho do bãofer de memória, a Sony está atualmente listando o deles em apenas 64kbits. Acreditamos, no entanto, que antes de colocarem seu sistema em produção, esse número será aumentado para a faixa de 2 a 4 megabits. No lado negativo, a Sony tem que resolver o problema de não ter o suporte de software da Nintendo e muitos de seus licenciados, mas eles terão a vantagem de obter seus CDS compatíveis com o Super NES CD-ROM nas lojas, de seis meses a um ano antes do lançamento da unidade Nintendo Philips. Será uma batalha interessante para ver quem será o rei da colina do CD do Super NES. Em junho de 1992, a Nintendo anunciou que lançaria, em 1993, uma unidade de CD-ROM que seria anexada ao Super NES. Sua coletiva de imprensa nas cês de verão deixou claro que a Nintendo entraria no negócio de CD com um programa de licenciamento do tipo Camisa de Força, muito semelhante aos utilizados com o NS e o Super NES. Vamos exercer controle de qualidade sobre os jogos em CD, disse Howard Lincoln. Haverá um sistema de segurança no CD Player, assim como no Super NES. Em um comunicado à imprensa, a Nintendo anunciou que os licenciados precisariam enviar seus jogos à Nintendo para avaliação e aprovação e entrar em acordos de licença com a empresa. Definitivamente teremos um sistema de segurança. Não seria permitido termos uma cláusula de exclusividade no contrato de CD? Disse Howard Lincoln. Veja, não acho que haja nada de errado com a cláusula de exclusividade da Nintendo, e nenhum tribunal determinou ainda que haja. Novamente, a concorrência imediata e mais forte da Nintendo parecia ser a Sega. Seu CD Player já estava disponível desde 1992, por cerca de 300 dólares. Esse alto preço inicial faria com que poucos sistemas fossem vendidos. Entretanto, mais uma vez, a Sega estava na frente da Nintendo. A criadora de Sony que fez um anúncio adicional de um acordo com a Sony, que por sua vez planejava criar jogos para o Sega Multimídia Entertainment System, com base em suas empresas de entretenimento, os estúdios Columbia, Tristar e Sony Records. Tom Kalinske, presidente e CEO da Sega of America, disse Estaremos trabalhando com artistas da Sony. Acabei de conversar com o presidente da Columbia Pictures, Peter Goober, e tratamos sobre filmar jogos ao mesmo tempo que os filmes estão sendo gravados. O primeiro exemplo foi filmado no set de Jurassic Park, de Steven Spielberg. As pessoas falam muito sobre multimídia na indústria de computadores pessoais, Mas somente nós estamos fazendo isso, disse Kalinske ao Los Angeles Times. Os dias da ditadura acabaram. Embora a Sega e a Sony se beneficiassem com o acordo, esse anúncio também serviu como um tapa na Nintendo pela Sony. Certo repórter afirmou, a Sony disse Ok Nintendo, você optou por ignorar nosso acordo e se associar a Philips? Então ajudaremos e encorajaremos seu maior concorrente. Executivos de vários dos maiores licenciados da Nintendo viajaram para Kyoto para tentar convencer Hiroshi Amauchi a reconsiderar sua decisão de se opor a Sony. Ao mesmo tempo, sabia-se que uma coalizão Sony-Nintendo Philips poderia criar instantaneamente um padrão invencível para toda a indústria de videogames. Eles imploraram a Amauchi para ver a sabedoria de promulgar um único padrão aberto para o software, com acesso completo a todas as empresas do setor. Mas o Sr. Amauchi já havia se decidido. Amauchi resumiu sua atitude em uma reunião com outro presidente da empresa. A Nintendo acredita em um padrão, disse ele. Nosso padrão. Enfim, o sonho de uma máquina de CD aberta para o desenvolvimento de jogos por toda a indústria do software não iria sair. As negociações da Nintendo com a Sony continuaram até 1992. Por causa do acordo com a Philips, a Nintendo conseguiu reabrir as negociações sobre o direito de controlar o software de CD que seria reproduzido na máquina da Sony. Um acordo foi alcançado em outubro de 1992. Uma fonte dentro da Sony disse. Concluímos que tínhamos que nos aliar a Nintendo quando vimos que o SNES seria o vencedor da geração de 16 bits. Queríamos acesso a todos os jogadores da Nintendo. Depois de todas as ameaças e anúncios de acordos com os concorrentes uma da outra, a Nintendo e a Sony resolveram suas diferenças e seus tocadores de CD-ROM seriam compatíveis e a Philips ainda teria o direito de criar uma versão de seu sistema CDI para o formato da Nintendo. Então, aparentemente, tudo não passou de uma jogada da Nintendo para recuperar o suporte proprietário sobre os softwares e sobre a produção dos discos. As máquinas da Nintendo e da Sony seriam mais poderosas do que qualquer outro sistema baseado em CD-ROM no mercado, como a suposta máquina 3DO, construída em torno de um processador de 32 bits. Com isso e a força de marketing das empresas, Nintendo e Sony poderiam criar um padrão proprietário exclusivo. Um padrão que poderia ser quase imbatível e as empresas compartilhariam uma posição garantida no centro da indústria multimídia. Na teoria, tudo estava muito bem. Na prática, contudo, será que aconteceria mesmo? É o que vamos ver no próximo episódio da série. Muito obrigado por assistir até o final e até a última parte. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.